Domingo dia 16 de agosto no templo sede da igreja Assembleia de Deus Presença confirmada do cantor Wellington Camargo com seu novo lançamento Eu sou um milagre Venha ouvir o testemunho impactante deste servo de Deus Os dias de sofrimento no cativeiro em que viveu e foi salvo pela graça de Deus Domingo dia 16 de agosto às 19h30 aqui no templo sede Wellington Camargo ao vivo Entrada 1 kg de alimento não perecível Amém